Então vai! Já quer ser Deus? Matendo forte no seu paredão! Toma, toma, sua Raimunda Toma, toma, toma É pau Ô pau na bunda, pau na bunda Dessa Raimunda Pau na bunda, pau na bunda Pau na bunda da maluca Pau na bunda, pau na bunda Dessa Raimunda Pau na bunda, pau na bunda Pau na bunda da maluca Então vai! É pau na bunda, pau na bunda Pau na bunda da Raimunda Pau na bunda, pau na bunda Vai! Toma, filha da puta É pau na bunda, pau na bunda O pau na bunda, o pau na bunda, vai e toma filha da puta Dicas de quem me conhece eu mesmo, não se apegue não Se agora estou contigo, mais tarde minha mente vai tá em outro mundo Vivo agora, aproveito o momento, com o consentimento que eu sou prostituto Bola de puto, bola de puto Se envolveu sabendo que o grandão é vagabundo Bola de puto, bola de puto Se envolveu sabendo que o grandão é vagabundo Bola de puto, bola de puto Se envolveu sabendo que o grandão é vagabundo Bola de puto, bola de puto Se envolveu sabendo Suiga vem, vem Ela gosta de vagabundo, ela gosta do vagabundo Ela quica pro vagabundo Ela senta pro vagabundo Ela gosta do vagabundo Ela quica pro vagabundo Ela senta pro vagabundo Bola de puto Bola de puto, bola de puto Se envolveu sabendo que o grandão é vagabundo Bola de puto, bola de puto Se envolveu sabendo que o grandão é vagabundo Ela gosta do vagabundo Bola de puto, bola de puto, bola de puto Consequentemente depois de uma transar veio a paixão Uma dica de quem me conhece, eu mesmo, não se apegue não Se agora estou contigo, mais tarde posso sair do planeta Viva agora, aproveite o momento Eu sou um prostituto, hein? Bola de puto, bola de puto Se envolveu sabendo que o grandão é vagabundo Bola de puto, bola de puto Se envolveu, ela gosta daquele prostituto assim, ó Ela gosta do vagabundo, ela quica pro vagabundo Ela gosta do vagabundo, ela senta pro vagabundo Ela senta pro vagabundo, ela quica pro vagabundo Tô boladato, hein? Bola de puto, bola de puto Se envolveu sabendo que o grandão é vagabundo Bola de puto, bola de puto Se envolveu sabendo que o grandão é vagabundo Minha tropa tá bolada e puta Porém tá presente Tropa do grandão Estúdio Tassi Produções Chama todo mundo Já tá tudo ativado Possa no status, lança no story Se tá de pulseira não vai ser barrado Tá todo mundo loucão As coisas já tá acontecendo O uísque tá tendo Podica tá tendo A forte tá tendo E o grave tá batendo Mulheres tá tendo A seda tá tendo A braba tá tendo E o grave tá batendo Fogo alto 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 Tá tendo o uísque, tá tendo e o grave tá batendo Mulheres, tá tendo a seda, tá tendo a braba, tá tendo e o grave tá batendo Fogo alto, fogo alto, fogo alto Explode, explode, explode essa porra Fogo alto, fogo alto, fogo alto, fogo alto, fogo alto Essa é a tropa do grandão Fogo, fogo alto, fogo alto, fogo alto Alô Bracinho Cachaçaria Tamo junto, rapaziada Fogo alto, fogo alto Chama todo mundo Já tá tudo ativado Possa no status, lança no story Se tá de pulseira não vai ser barrado Tá todo mundo loucão, as coisas já tá acontecendo O uísque, tá tendo Vodka, tá tendo e o grave tá batendo Mulheres, tá tendo a seda, tá tendo a braba Não pode faltar e o grave tá batendo Fogo alto, fogo alto, fogo alto Que delícia Fogo alto, fogo alto, fogo alto, fogo alto Estúdio Taz Produções O uísque, tá tendo, vodka, tá tendo a braba, tá tendo e o gravida Tropa do grandão Quem machuca chegou Quem machuca chegou Ela quica, ela para Mas não vale sentido Quem machuca chegou Quem machuca chegou Ela quica, ela para Vem comigo assim ó Atenção novinhas, quem machuca chegou Atenção novinhas, quem machuca chegou Eu vou perguntar a vocês Com carinho ou sentidor Vou perguntar a vocês Com carinho ou sentidor Se pede gostosinho Eu faço com amor Quem machuca chegou Quem machuca Que delícia Quem machuca chegou Quem machuca chegou Ela quica, ela para Mas não vale sentido Quem machuca Ou quem machuca Se geme gostosinho Eu faço com amor Quem machuca chegou Quem machuca Essa é a tropa do grandão A favela venceu A favela venceu, hein cumpade O arrasta pra cima Tá cotado É a tropa do grandão Atenção novinhas, quem machuca chegou Atenção delícias, quem machuca Eu vou perguntar a vocês Com carinho ou sentidor Vou perguntar a vocês Com carinho ou sentidor Se geme gostosinho Eu faço com amor Quem machuca Ou quem machuca Ela quica, ela para Mas não vale sentido Quem machuca chegou É a tropa do grandão As produções É pipoco É pipoco Ou quem machuca Chegou Quem machuca Chegou Ela quica, ela para Mas não vale sentido Quem machuca Chegou Quem machuca chegou Quem machuca chegou Quem machuca chegou Quem machuca chegou, bebê Tropa do grandão Tropa do grandão TROPA